A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que prints de celular extraídos sem metodologia adequada não podem ser aceitos como provas. A repórter Jéssica Castro tem os detalhes desse caso. O colegiado decidiu por unanimidade que são inadmissíveis no processo penal as provas obtidas de celular quando não forem adotados procedimentos para assegurar a idoneidade e a integridade dos dados extraídos. Este advogado especialista em direito digital explica que provas desse tipo podem ser facilmente adulteradas e causar grandes prejuízos para o andamento do processo. É fundamental que essas provas não estejam contaminadas de dúvida desde o princípio, não só por uma garantia de evitar consequências futuras em relação ao processo, mas também de proteção ao cidadão. No caso julgado pelo STJ, os ministros consideraram que os prints de WhatsApp obtidos pela polícia em um celular não poderiam ser usados como prova na investigação sobre uma organização criminosa com a qual o dono do aparelho estaria envolvido. Após o juízo de primeiro grau concluir pela validade das provas telemáticas, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte confirmou a sentença e condenou o réu a quatro anos e um mês de prisão, sob o fundamento de que não foram apontados indícios de manipulação ou de outro problema que invalidasse os dados. Ao STJ, a defesa alegou que a extração de dados do aparelho foi feita pelo Departamento de Investigações sobre Narcóticos, mas deveria ter sido realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, cujo procedimento seria o único capaz de impedir manipulação e assegurar a legitimidade da prova. O ministro relator do Haves Corpus, Joel Ilan Passiornik, observou que a análise dos dados ocorreu em consulta direta ao celular, sem o uso de máquinas extratoras, e por isso não seria possível conferir a idoneidade das provas, porque não havia registro de que os elementos inicialmente coletados fossem idênticos aos que corroboraram a condenação. Segundo os ministros do colegiado, as provas digitais podem ser facilmente alteradas, inclusive de maneira imperceptível, e por isso demandam mais atenção e cuidado na custódia e no tratamento, sob pena de terem seu grau de confiabilidade diminuído ou até mesmo anulado. Acompanhando o voto do relator, a quinta turma concedeu a Haves Corpus e determinou que o juízo de primeira instância avalie-se a outras provas capazes de sustentar a condenação.